O fato aconteceu no início da tarde desta quarta-feira em uma relogiaria na rua José de Santana, centro de Patos de Minas. Segundo esse funcionário, que estava no caixa no momento da ação, o crime aconteceu muito rápido. Um dos criminosos estava armado. A gente estava fazendo as anotações no caixa, organizando o balcão, aí do nada assim, a loja estava vazia, do nada entrou um, já abordando com a arma em mãos, e com isso ele já foi anunciando o assalto e rendendo todo mundo. Nisso que ele entrou, ele já foi pulando o balcão, o balcão aqui é alto até, ele já foi pulando o balcão, entrando para dentro, rendendo eu e mais outra funcionária, e enquanto o outro, o comparsa dele, ele entrou dentro da loja também e já arrancou uma sacola de dentro da blusa, ou do bolso, não vi direito, e começou a quebrar as vitrines aqui e começou a pegar as peças. Esta não é a primeira vez que o local é alvo de criminosos. Há alguns anos, a loja foi novamente alvo de assaltantes. Agora, terão de arcar com os novos prejuízos, pois foram quebradas vitrines, levadas peças do balcão, além da quantia em dinheiro que estava no caixa, em cerca de mil reais. Agora, os proprietários farão modificações no estabelecimento para evitar que a situação se repita. É um susto que a gente não espera, já aconteceu outra vez aqui nesse estabelecimento, há uns 5, 6 anos atrás, e a gente reza para que não aconteça. A gente vai providenciar agora uma porta de segurança aqui, para poder, já está até providenciado, está só preparando para instalar e chegar para poder fazer a instalação, mas a gente teve a infelicidade dos bandidos chegarem. A polícia militar registrou o boletim de ocorrência e segue a procura dos suspeitos. A informação é que eles fugiram pela contramão da rua José de Santana, sentido Avenida Getúlio Vargas. Eu sei que um é mais baixo e o outro é um pouco mais alto que ele, eu acho que talvez um tamanho de 1,70m, não lembro. Eles estavam com blusas de frio azul, escondendo qualquer coisa de roupa, tudo mais assim, e os capacetes tampavam muito o rosto, até porque junto com a máscara e o capacete você não dá conta de ver nada. E o que estava armado estava usando uma viseira espelhada, aí que não dá para você ver nada dentro do capacete mesmo. Foi registrado o boletim de ocorrência, foi registrado as perdas, e a polícia está fazendo as averiguações aí, o cerco, para poder encontrar os bandidos e poder prender e levar-os à justiça.